Olá, gente peregrina, olá, membros do clube de membros da Tenda do Necromantê. Comentário en passant no canal. Tudo bem, professor, então entendemos. Gênesis 1 se refere à reconstrução de Jerusalém. Mas então como vamos aprender sobre a criação do mundo, já que Gênesis 1 não fala da criação do mundo? Resposta. Estudando ciência. Estudando astronomia. Estudando astrofísica. Estudando cosmologia. Ciência. Aquilo que nós começamos no ensino médio, podemos avançar para o ensino superior, para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado, ou simplesmente lendo bons livros de ciência. Recomendaria as aulas abertas, gratuitas, de astronomia da USP, a Universidade de São Paulo. Excelentes professores dando aulas abertas de astronomia gratuitamente no YouTube. Você pode aprender o básico, pode aprender, inclusive, questões avançadas. A declaração das religiões, da criação do universo, não é uma informação. É um mito. Bastaria você, perdendo aquela condição solipsista, voluntarista, o sujeito preso dentro dele mesmo, sozinho, surdo, cego, mudo nunca. Que pena, porque aí não falaria tanta asneira. Mas ele é cego e surdo, ele não escuta ninguém, ele não vê nada. Mas se ele pudesse escutar e ver, ele juntaria à sua mesa todos os mitos de criação que há no planeta hoje, sem considerar os mitos do passado. Hoje. Cada religião tem seu mito de criação. E é mito, não tem informação nenhuma. Ah, professor, mas eu conheci uma pessoa que diz que a religião dele é ciência. Não é. Não tem religião nenhuma, que tem nada de científico. Nada. Não é que ela não é ciência. Ela não tem nenhum item, nenhum ponto do seu dogma que seja algo próximo de ciência. É mito, só mito e nada mais do que mito. Mas se você quiser comparar todos os mitos de criação, você vai ver que você tem que escolher. O mito de criação do cristianismo é um dentre centenas. Cada crente no mito da criação acredita no mito de criação dele. Então, se você observasse isso, já era para você ter percebido que não tem informação nenhuma, conhecimento nenhum nos mitos de criação. E Gênesis 1 não é mito de criação como você pensa. Criação do planeta Terra, do universo, esquece isso. É um modo meramente cultural de ressignificar, de dar uma importância mágica, cosmogônica, a uma operação humana, a construção do templo. Os homens construindo o templo é como se Deus estivesse construindo o seu mundo, o mundo dele. Não o mundo, o planeta, nada disso, essas tonterias. Como você aprendeu errado a Bíblia inteira, a sua vida inteira, você ficou com aquela dependência química, você é um dependente, você é um adicto do mito. Então, como você descobriu agora que Gênesis não fala nada do que te disseram, aí o seu cérebro agora está independente. Preciso de um mito da criação, preciso de um mito da criação. Não, não precisa de mito da criação nenhum. Esquece isso. Não serve para nada mito da criação. Não, eu preciso dar um sentido à minha existência. Não precisa nada. Esquece essas patacoadas que você ouviu de um sujeito que fala mais patacoada ainda, que por sua vez ouviu de outro que fala mais patacoada ainda. Esquece isso. E se concentra em estudar, em aprender ciência, aprender biologia, aprender astrofísica. Isso é o que você precisa. Biologia para esquecer essas tonterias de criação do homem e astrofísica para esquecer essas tonterias de criação do universo. Agora, se a sua pergunta não é de caráter heurístico, se você não quer aprender mesmo, estudar, você quer um mito para chamar de seu, procure a religião que melhor te agradar, pega o mito daquela religião e sai repetindo. Está ótimo. Qual o mito? O que você quiser, porque é tudo invenção mesmo. Mas se você precisa, se você tem uma necessidade psicológica, escolha o mito que você ache bacana. Ah, quero o mito da igreja. Ótimo, vai ser feliz. Ah, mas tem um mito budista. Te vira, porque eu não vou te dar ajuda nenhuma para você escolher mitologia. Escolhe o que você quiser. Mas você está certo. Tem o mito budista, tem o mito cristão, tem o mito xintoísta, tem o mito confucionista. Não, confucionismo não é religião. O que não é religião, querido? Vai estudar. Até o presidente do Partido Comunista tem mandato celeste para ser não é religião. Uma tonteria que a gente escuta. Então, vai escolher o mito que você quiser e vai ser feliz. Agora, aqui na tenda, mito nós tratamos como o que é. É uma falsa explicação sobre a realidade. Falsa. Quem acredita em mito está sendo enganado. Se você acredita no mito religioso como se fosse a descrição da realidade, você está errado, você está sendo enganado, porque mito nenhum descreve realidade nenhuma. O mito produz uma falsa compreensão da realidade. Para o cara é a descrição, mas ele está errado. Não significa que o cara está mentindo para você. Ele também acredita no mito dele. Os dois estão errados. É um cara errado guiando o outro. Então, eu não perco o meu tempo com isso. No caso da Bíblia, a gente quer compreender os mitos. Para que eles serviam? Porque a verdade do mito não está para lá. A verdade do mito está para cá. Você precisa decodificar o mito e compreender o que é que o autor quis dizer com aquilo. Mas quando a gente tirou os mitos da Bíblia, criou mitos ontológicos, descrições verdadeiras da realidade, aí já é erro, equívoca, ignorância, má fé, manipulação, tudo junto. Aquele pastorzinho ali da esquina, ele acredita no mito, mas o fato dele acreditar não transforma o mito em descrição da realidade. Se você quer descrever a realidade, se você quer compreender a realidade, não negocia. Ciência, acabou. Mais nada. E no caso da compreensão da realidade em sentido do universo, aí você não vai estudar biologia, você não vai estudar história, você vai estudar astrofísica, astronomia, cosmologia. E você não precisa fazer uma faculdade disso para isso. Há excelentes divulgadores científicos na internet sobre esses temas. Aliás, sobre qualquer tema. Eu só aconselho que você desenvolva uma cultura geral, uma boa capacidade cognitiva, porque você vai se estudar pela internet, vai ter que estudar por conta própria, sem ter retorno do professor tirando suas dúvidas. Então, para alguns é um pouquinho mais difícil. Mas então você procura algum curso aberto de astronomia na internet, investigue se o cara é bom, ou então vai fazer uma faculdade de astronomia. Eu não fiz faculdade de astronomia, até gostaria de ter feito, a minha idade já não recomenda que eu dê passos para trás, mas estudo astronomia, estudo astrofísica, estudo cosmologia, porque eu quero compreender o mundo em que eu estou inserido. Eu não quero os mitos religiosos que mentem para mim. Todos os mitos mentem, todos. Todos os mitos mentem. Os narradores de mito não necessariamente, porque eles acreditam na mentira, então para eles é verdade. Então, quem inventou os mitos no seu mundo, quem narra os mitos para você, quem conta os mitos para você, eventualmente não está mentindo para você. Ele acredita naquilo. Mas o mito em si é uma mentira. Então, se você quer continuar com os mitos, vá ser feliz. Eu não vou dizer, não acredito em mitos. Não acredito no mito que você quiser. Só vou dizer que, assim, para um mito da sua religião, tem 300 mil na outra. Aí o problema é que você vai ter que dizer que o seu verdadeiro deles é falso. Aí a sua fotografia fica ridícula. Um religioso é ridículo? Não porque ele acredita em mitos, porque ele simplesmente está no estado cognitivo que o leva a isso. Mas aí ele tem o rei na barriga, a empáfia do pavão de Jesus, vai dizer que o mito dele é verdadeiro e o dos outros é falso. Aí é ridículo, é constrangedor, é feio. Eu não quero nem me aproximar do sujeito desse para você ser conhecido. Eu não, nunca vi. Está doido. Agora, se é para aderir ao mito e respeitar o mito dos outros, vai ser feliz. Agora, se é para compreender como o universo veio a ser, estude ciência. É o meu conselho. Caiu de paraquedas aqui? Assista aos vídeos, há muitos vídeos. Se gostar, se inscreva no canal. Se se inscrever, não esqueça do like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, não esqueça de clicar no sininho, todas as notificações. E se você sentir muito bem aqui na tenda, considere, mas considere com seriedade, tornar-se membro, mesmo que seja com valor mínimo, valor pequenininho, não tem problema. Muitos valores pequenininhos dão um valor significativo para o canal, que é do que o canal precisa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.